Minha vida, ele me trouxe a salvação Eu vivi a mamar por algo, era escravo do pecado Sem Jesus no coração Ele mudou a minha vida Ele me trouxe a salvação Eu vivi a mamar por algo, era escravo do pecado Sem Jesus no coração Eu vivi a mamar por algo, era escravo do pecado Era triste o meu bebê Eu vivi a mamar por algo, era escravo do pecado Eu vivi a mamar por algo, era escravo do pecado Eu vivi a mamar por algo, era escravo do pecado Eu que vi é madurado, é escravo do pecado, sem Jesus o coração